O nosso falar, o nosso falar é a nossa vida praticamente, porque do jeito que nós falemos, assim mesmo nós vamos ser abençoados, do jeito que nós falemos, assim mesmo vamos ter resposta. Se o nosso falar é um falar condimentado, de bom sabor, de respeito, então nós vamos ter essa oportunidade de ser respeitados, de também receber alegria. Mas se o nosso falar é um falar rápido, que simplesmente solta as palavras à toa, ele vai trazer muitos problemas para nós, porque vai falhar muitas vezes. Perdão. É importante que nós entendamos que o nosso falar deve ser controlado, e para controlá-lo nós temos que torná-los muito lentos para falar. E não responder tão rápido, não deixá-los levar pela euforia de responder, mas assegurá-los que quando vamos responder seja algo directo. Agora, essa confesão pode nos trazer alegria ou pode nos trazer tristeza. Eu quero trazer aqui um exemplo, mas também quero aproveitar, porque não é realmente que eu quero falar de, não queremos falar das palavras, mas é simplesmente para também esclarecer que também entra outro tema. Que esse tema é um tema muito expansão, expansão, e podemos ficar horas e horas falando dele. Mas por agora é a confesão. Então, quem que você confiesa, quem que você segue, quem que você acredita, em quem que você realmente há depositado a sua confiança. Então, eu quero que nós leiamos aqui o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16. Diz assim, Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele simplesmente andava sempre concentrado. Ele decidiu seguir o Senhor Jesus, e no dia que o Senhor seguiu Jesus, ele tinha certeza que Jesus era o Filho do Deus. Por quê? Porque Pedro, quando começou a seguir Jesus, ele começou a seguir Jesus depois de um grande milagre que aconteceu. E então, ele simplesmente não tinha capacidade, não tinha oportunidade para dudar. Por quê? Porque ele havia visto com seus olhos, e havia experimentado muitas coisas. Por isso, quando Jesus reúne seus discípulos, ele fala para eles. E então, ele escuta os comentários dos apóstolos. E então, depois, basado nesses comentários, Jesus pergunta para eles. E vocês? Quem que vocês acham? O que vocês pensam que eu sou? Pedro, Pedro, simplesmente, ele estava pronto. Ele estava pronto, e ele havia meditado muito já nisso. E então, ele falou simplesmente, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele tinha aquela certeza no coração, ele conhecia de Deus, ele conhecia de Jesus. Ele conhecia, não porque ele era muito estudiado, mas ele conhecia porque o Espírito Santo havia dado revelação para ele. Porque Jesus mesmo fala para ele, oh, bem-aventurado, tu és, Pedro. Porque isto não foi revelado para você por nenhum humano, nenhuma carne, nenhuma sangue. Isto foi revelado diretamente para você pelo Espírito Santo, do Pai, do Deus. O Pai mesmo deu para você esta revelação. E você, bem-aventurado, por quê? Porque, basado nesta verdade que você confessou, basado nesta verdade, eu vou construir a igreja. Basado nesta verdade, eu sou o Cristo. Então, ele vai construir a igreja. E ele começou a construir a sua igreja, basado nesta verdade, que ele era o Cristo. E ele falou assim, e sobre esta verdade, construir a minha igreja, e as portas do inferno, elas não vão prevalecer. Oh, com certeza, o Senhor Jesus foi pendurado na cruz, ele foi crucificado, mas mesmo assim, a morte, não pôde reter ele. O terceiro dia ele resucitou e está vivo, está dentro de nós. Está vivo e anda conosco, ele trabalha conosco, ele assume sua responsabilidade de Salvador conosco. Como? Através do Espírito Santo. Quem é aquele que traz a revelação para nós? Porque ele que traz a revelação para nós, o Espírito Santo. O Espírito Santo traz revelação para nós. Assim que você acredita, você que acredita em Jesus, é importante que você assuma, que você realmente, em seu coração, saiba com certeza, quem é Jesus Cristo. Quando ele pergunta para você, quem que eu sou? E você está pronto para responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, meu Salvador, o meu Senhor. Mas com certeza, que ninguém venha trazer dúvida para você com qualquer outro tipo de argumento. Que você esteja parado, que esteja parada na rocha, na verdade. E ninguém vai mover você dessa verdade. Então você pode responder com certeza, você é o Cristo, Jesus, meu Salvador, Filho do Deus vivo, meu Senhor, meu único, minha única razão de vida. Ali você vai ter aquela certeza. E o Espírito Santo vai estar trabalhando com você, trazendo revelação para você frequentemente. Como? Tem muitas formas. Na escrita, nos sonhos, nas visões, nas falas, nas reuniões, pronto. Tem muitas formas. Mas você tem que estar sempre atento para escutar e muito devagar para você falar. Tem que escutar, pôr no coração, logo meditar e quando estiver pronto você fala. E assim quando você fala, você vai ter certeza do que você fala e este falar vai trazer para você venção. Porque você sempre vai querer abençoar. Não vai ser nada difícil para você falar para outro, Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Por quê? Porque você está segura, você é você. Você está seguro ali com a identidade de Jesus. Procura isto e simplesmente de isso se trata. Simplesmente de Jesus. Se trata de isso. Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus vivente que me dá a salvação. Mateus 16, 16 nos mostra esta verdade. Você pode analisar ali a história de Mateus 16 e você vai ter a certeza quem que você é. E então também assim mesmo vai modificar seu falar, seu linguagem. Um linguagem de alegria, de gozo. Já não vai ter linguagem de tristeza. Não vai ter cavidade para dúvida. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar trabalhando com você sempre. Sempre, 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 sempre. Ele vai estar pendente de você, ajudando você, cuidando de você, direcionando você, lembrando você. Em todo momento e em todas as coisas. Mas é importante que nós tenhamos essa certeza no nosso coração. Então a pergunta é, quem que você acha que Jesus Cristo é? Assim, a resposta sua tem que ser, é assim. Você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí você está certo e você está realmente se afirmando em Jesus. Mas se você ainda não conhece Jesus e a sua resposta não tem a resposta, então simplesmente você acredita em Jesus e aceita ele. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Me ensina, me mostra o caminho, me ajuda a conhecer mais de você, me concede a oportunidade de eu ter o Espírito Santo comigo para que me dê revelação, para que me ensine, para que me lembre. Me perdoa meus pecados e me ajuda. Em nome de Jesus, meu Pai, obrigado. Você faz um negócio com ele, aceita ele e comece a viver uma vida em Jesus Cristo. Se aproxima de um lugar onde confia em Jesus, onde estuda na Bíblia e você cresce. Você vai ser fundamentado nessa rocha. Nessa rocha que eu fui fundamentado. Alguém falou para mim, fundamentou a rocha e agora essa rocha vai crescendo e segue aumentando com essa verdade. Então, sobre essa rocha que o Senhor Jesus falou para Pedro, que estaria construindo a sua igreja. Sobre qual rocha? Sobre essa rocha, essa verdade que confesou Pedro. Essa verdade que confesou Pedro, ela ia crescer mais, 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 mais. E Jesus falou e afirmou que essa verdade ninguém ia apagar. Ni siquiera o inferno mesmo poderia apagar e prevalecer contra essa verdade. Então, por isso que você vê que os filhos de Deus, eles são firmes. Eles são realmente seguros, certos, confiantes, que nem que são. O chão deles não é movido tão facilmente, não. Quando a gente acredita em Jesus, a gente não é movido para temer tão facilmente. A gente se mantém firme, alegre, confiante. E esse é o tipo de vida que você está a viver e que você vai viver e que você viverá sempre que você andar confiado em Jesus Cristo. O Filho de Deus vivo. Quem que ele, quem que eu sou, sou Jesus Cristo. Você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te dá alegria e gozo e sabiduría. Amém?